Toca mucada, capuca mucada Soca mucada, ela tirou a cadela Eita! Ui! Soca mucada, capuca mucada Soca mucada, ela tirou a cadela Ela quer o set bel, que tá de glock na cintura Que que ela é, que que ela é, puta, puta, fala caralho Que que ela é, que que ela é, puta, 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 puta Ela senta forte e chupa, ela senta forte e chupa Ela mama no meio do baile, ela mama no meio da rua Que que ela é, que que ela é, ela é puta, fala caralho Que que ela é, que que ela é, puta, puta, puta É DJ VH, é o braço dos beat, eita porra Eita Eita Só cavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavoucavouca É o braço dos beats, eita porra